eu sempre falo que centroavante e repórter é mais ou menos a mesma coisa, você tem que esperar o rebote do goleiro e às vezes o rebote não vem na primeira, na segunda, na terceira uma hora chega você sabia que o Romário não jogou no Corinthians por minha causa? ah, esse é bom vocês conheceram o Júnior Gordo Júnior, sei quem é falecido, ele era muito amigo do Romário e ele estava trazendo o Romário para o Corinthians e aí, aquilo de repórter não tinha que terminar, todo mundo ia embora que ano foi isso aí? não lembro exatamente década de 90 90, 90 Edmundo Santos Silva era o presidente do Flamengo quis me processar antes ou depois da Copa? de 94 antes ou depois não sei, não lembro não minto, não invento falo só a verdade e falo só o que eu lembro aí, eu vou te dar os detalhes aí todo mundo ia embora sabe o estacionamento atrás do campo lá onde tinha os carros entrar, onde o Edilson onde os jogadores apanhou lá da Gabriol de uma vez não apanhou porra nenhuma ele queria aquilo essa é a grande verdade ele queria para o Vasco ou para o Flamengo essa é a grande verdade e ele saiu arrumou o pretexto meu amigo Edilson top mas essa foi a verdade uma capetinha da trabalho explica aí você barrou a vinda do Romário para o Corinthians então aí o que acontece os caras estavam acertando estavam acertando Luiz Henrique de Menezes era o diretor acho que era o Vanderlei que trabalhava porque o Luiz Henrique era sempre com o Vanderlei sempre com o Vanderlei eu não tenho certeza mas acho que era mesmo e aí o Elio e o Júnior falaram não vai falar nada não sei o que lá não vou falar nada não vou escrever nada já estava tudo acertado segundo estavam bem próximos de um acerto o Romário queria vir para o Corinthians e aí eu subo a poesia uma padaria que tem na rua São Jorge era do lado esquerdo antiga eu subo lá falei vou tomar um chopinho acho que era sexta-feira e você trabalhava onde na época? Jornal da Tarde Jornal da Tarde aliás um dos lugares que eu tenho mais saudade e aí subi lá na padaria pedi um pedaço de pizza pedi um chopinho fiquei lá porra daqui um pouco o que eu ouço de zum 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 lá? porra o Romário está vindo para o Corinthians eu falei porra não é possível cara e eu ia guardar isso daí aí porra larguei o chopinho mas zum 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 de quem? um monte de gente estava na padaria conselheiro ah porque os caras se frequentam 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 o clube como eu também estava lá como repórter aí eu falei o que? aí passei a mão no telefone naquela época fechava mais tarde não sei se ainda era o Avalone não sei o grande Avalone o maior palteiro que eu vi na minha vida e aí depois você explica o que é palteiro não toma muito tempo palteiro que dá ideia faz a pauta isso aí fui para o jornal escrevi acho que uma página uma página em alguma coisa como seria o Ronaldo já projetando como como será Romário no Corinthians não sei o que lá pá 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 puta deu um rebô o Júnior no dia seguinte me ligou fala pô seu filho de uma puta que nós combinamos eu falei pô subi na padaria todo mundo estava sábado todo mundo entre asas mas tinha várias pessoas cai na boca de um cara que é amigo de jornalista eu morro com o furo na mão entendeu aí fui lá e mandei ver porra Flamengo veio jogar aqui capa 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 puta cansei de capa etc e tal queda do departamento integrado doping do Fábio Augusto meu e aí ele te ligou aí viu mas ele entendeu ele entendeu aí depois ele falou é verdade bom no jogo acho que era o jogo contra o Flamengo duas, três semanas depois no Pacaembu o Edomundo Santos Silva me xingando pra cacete vou te processar vou ser irresponsável não sei o que só processar eu vou me defender confirmo tudo que está falando a matéria e aí o Romário não veio não processou também não não o Romário não veio mas quebrou o negócio por que cara porque o segredo era a alma do negócio ele já vinha com o negócio já pra e o Romário sempre fala se puxar entrevistas do Romário em que time que você nunca jogou e você gostaria de ter jogado ele na lata o Romário foi comentarista junto comigo na Olimpíada de 2012 estávamos lá estávamos lá com vocês vocês falaram sobre isso em algum momento não falamos porque o Romário estava com quatro secretárias não porque o Romário foi o Romário o Romário é bom de o Romário foi a Olimpíada de 2012 e não ficava sozinho ele levou acho que a família inteira pra lá a família levou e ele ficou num hotel específico que ele pediu pra o Romário ele ficou num hotel em Londres que ele queria ficar enquanto a gente que era peão a gente ficou num hotelzinho lá que não tinha nem elevador eu estava no hotel do Romário o Romário quase jogou no Corinthians quase e ele queria e era uma coisa que podia acontecer do Romário do Romário e ele queria